Um homem de 36 anos, ele foi preso em flagrante por furtar, ah meu Deus, por furtar lâmpadas de emergência em um residencial na tarde dessa quarta-feira. Esse é o primeiro que eu vejo aqui. É um roubo especializado, né? É, o suspeito foi encontrado dentro de um dos apartamentos, carregando uma mochila com 14 lâmpadas furtadas. Isso foi no bairro São Raimundo e Governador Valadares. É, deve ser num condomínio, né? Chegou lá, já foi limpando tudo. O cabo Adriano Miranda, ele tava nessa ocorrência. Deixa ele contar sobre esse moço que só rouba lâmpada aí, ó. Um autor que estava morando há poucos dias no residencial, estava furtando alguns luminários nos blocos, nos apartamentos. Em dirigência ao local, fomos até o apartamento onde o cidadão estava residindo, juntamente com outro cidadão. Neste local, ele tava com uma mochila, uma mochila preta. E dentro dessa mochila, que nós fizemos a vistoria, estava com 14 luminárias. Todas que foram furtadas na data de hoje. Segundo o solicitante, em datas passadas, também já foram várias outras luminárias furtadas. Contudo, não fomos acionados. E na data de hoje, ele nos acionou e logramos este aí em recuperar o material aí. Esse indivíduo, segundo ele, ele veio de Teoflotone, onde tem uns sete meses, mais ou menos, que está residindo em Valadares. E ele tava morando com sua esposa. A esposa foi embora, deve ter, segundo ele, uns três meses. Onde ele ficou aí, a esposa foi embora, ele continuou na cidade. E continuou morando com esse outro cidadão lá. É aí, cometendo furto, né? É esquisito. Tem uns negócios esquisitos, né?